Música Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela DOCUM TV. O programa ESC tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga da sociedade e, por consequência, o Direito da Sociedade. Hoje, como convidado, teremos o professor Frederico Fernandes Dutra, advogado e professor da Rede Docto. Professor Frederico, seja bem-vindo ao nosso programa novamente para tratar do tema dos direitos das domésticas. O senhor esteve aqui conosco logo após a aprovação da proposta de emenda à Constituição e agora retorna para poder, de alguma forma, falar um pouco para o nosso telespectador como andam os direitos das domésticas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Oscar. É um prazer estar aqui de novo no programa. Da outra vez, nós estivemos aqui falando justamente daquele momento em que se fez a emenda à Constituição. E agora, esses direitos foram regulamentados quase dois anos depois. Então, agora é um novo momento que precisa de um esclarecimento para as pessoas, para saber como é que a coisa está. E é um assunto muito importante porque trata, afinal de contas, da figura do empregador e a figura do empregado, um colaborador que trabalha dentro das residências, dentro das moradas, das famílias do nosso país. E, para a gente poder começar esse assunto, eu queria só que o senhor contextualizasse, para a gente, de alguma forma, ter a ideia do último programa, contextualizasse como era a situação anterior à proposta de emenda à Constituição e em relação agora. Então, você ressaltou bem, é muito importante o assunto, porque a categoria dos empregados domésticos é uma das maiores categorias de trabalhadores do Brasil. E é um assunto que afeta todo cidadão também, porque ou a pessoa é empregada ou ela é empregador, na maioria das vezes. Ser empregador doméstico é uma coisa muito mais comum do que ser empregador de outro tipo. E o que aconteceu há dois anos atrás foi a aprovação de uma emenda à Constituição, que colocou os direitos dos domésticos no texto da Constituição. No entanto, a maioria desses direitos que foram para a Constituição precisavam ser regulamentados, ou seja, precisavam ser pormenorizados, detalhados, para que a lei pudesse ser aplicada. Alguns desses direitos, a própria Constituição já regulamentava, como é o caso das horas extras, por exemplo. A própria Constituição já estabelece um limite de jornada de oito horas por dia, e o que ultrapassar isso tem que ser pago como hora extra, com 50% de acréscimo. Isso já estava na Constituição, então já está em vigor desde a emenda constitucional, há quase dois anos. E agora, somente agora, que os outros direitos foram regulamentados. Então, o empregador doméstico acho que já vivia com essa expectativa de cedo ou tarde ter que se adaptar a essa nova realidade, e agora chegou o momento, está chegando o momento. E nesse período da aprovação da emenda à Constituição, até o presente momento, houve muita especulação em relação a demissões, a diminuição do número de funcionários domésticos, porque isso, de alguma forma, aumentaria os encargos para os empregadores domésticos. Isso realmente aconteceu? O senhor percebeu algum tipo de mudança substancial da alteração da Constituição? Não alteração, mas no sentido de dar recepção por parte dessas informações para a legislação específica com relação ao direito do trabalhador. O senhor percebeu algum tipo de mudança nesse sentido? Olha, não. Acredito que se houve mudança, que se houve alguma perda de empregos nessa área, talvez tenha sido mais por causa da crise econômica que vem se agravando e talvez também por causa do aumento contínuo do salário mínimo. Mas esses direitos especificamente não, porque, na verdade, o que ficou em vigor de lá para cá foi só mesmo a questão da hora extra. Então, quem tem um empregado que trabalha mais de oito horas por dia, este empregador, sim, teve algum custo a mais. Mas a maioria não tem, então isso não fez diferença. E o que a gente percebe é que essa proposta de emenda, ela não alterou substancialmente as questões relativas a algo que deveria ser dado a todo trabalhador. Porque a gente, até na última entrevista, a gente comentou isso. Muito embora haja uma diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador do México, ambos são trabalhadores. E a Constituição, nada mais que o que o legislador fez, foi justamente fazê-la concretizar em relação a esses direitos. Exatamente. Os domésticos eram uma categoria discriminada pela Constituição. O que se fez, na verdade, foi só isso, tratá-los como iguais aos outros trabalhadores. Eu acho que foi justo. Complementando ainda a outra resposta, as questões relativas à INSS, que é um encargo um pouco maior, já existiam. Então, acho que não vai haver uma alteração tão grande. Eu acho que a maior alteração mesmo, em termos de valor, vai ser a questão do FGTS. Professor Frederico, então quais seriam os principais direitos das domésticas hoje? Então, hoje as domésticas, até essa legislação entrar em vigor, a partir de novembro, outubro, na verdade, as domésticas têm direito à hora extra, décimo terceiro salário, férias, pagamento de INSS, os direitos que ela já tinha desde então. É importante, nesse momento, só frisar um negócio, que é diferenciar a doméstica da diarista. O empregado doméstico é aquele que trabalha mais de três vezes por semana. Até três vezes por semana, ele é considerado diarista, que não é empregado. Então, no caso dele não ser empregado, ele não teria direito a férias, a décimo terceiro, né? São estudos diferentes, né? Do ponto de vista até da questão dos direitos do trabalho, o que seria o trabalhador? A questão não eventual, a questão do salário, da remuneração, da subordinação? É, exatamente. O diarista, a lei fez uma diferenciação com ele e, no final das contas, o que tem se interpretado hoje é a questão de quantos dias na semana. Só uma ressalva, o TRT mineiro tem entendido duas vezes na semana e o TST três. Então, é bom a gente se resguardar e ficar com o TRT mineiro, porque nós somos mineiros, né? Então... E o importante é, de uma maneira ou de outra, é o tomador de serviço, ele fazer isso de uma maneira organizada, né? Recolher o INSS, né? Quando fizer o pagamento, tanto do diarista ou do seu trabalhador normal, para poder evitar os transtornos. E, para isso, a gente sempre orienta, né, professor Frederico, que é a questão do ter sempre um contador de confiança e ter sempre um advogado de confiança para poder orientar as pessoas nessas relações. Mas, só para a gente poder demarcar o próximo bloco, nós falamos dos direitos tradicionais do trabalhador doméstico, mas o que viria de novidade agora seria a questão da multa, do FGTS, da multa dos 40%, né? E do imposto que vai ser feito para poder, de alguma forma, fazer um pagamento único. Mas, para isso, eu vou te pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e voltar já com essas novidades para o nosso telespectador ter a informação adequada. O programa Direito em Foco volta já.